E moradores do Gama estão revoltados, isso porque nas proximidades do cemitério, ao lado da DF-475, uma grande quantidade de lixo hospitalar foi descartada ao céu aberto. Um perigo para a população. Olha aí. Galera, passando para fazer uma denúncia aqui, ó. Aqui é a área próxima ao cemitério do Gama, zona rural. Pista de acesso de vários pedestres, inclusive nesses pedestres tem crianças, idosos, tem animais, o que põe a população em risco. E olha a quantidade de lixo hospitalar que está aqui na beira da estrada, a céu aberto. Isso aqui é inadmissível uma coisa dessa. Não tem como a gente abrir mais ainda os sacos aqui, porque a gente não está com luva. Mas dá para ver aqui, ó, vários pacotes ainda sujos de sangue, ó. É uma quantidade grande. Aqui, ó. Mas, até mesmo para adquirir provas, estou fazendo esses vídeos aqui para vocês verem, ó. A falta de respeito que essas clínicas têm com o resto da população. Porque isso aqui é fácil de descobrir quem foi. Porque no meio desse lixo aqui deve ter alguma nota fiscal, alguma coisa que vincule a esse lixo a alguma clínica. Entendeu? E eu espero que, após a denúncia, essa clínica aqui seja multada. Porque isso aqui é uma irresponsabilidade. É muito grande a quantidade, gente. É porque não tem como a gente abrir os sacos aqui, porque é lixo contaminante, né? Pode provocar várias doenças. Pode ter agulha, pode ter tudo. Mas dá para ver que é uma quantidade bem grande. E aqui é uma área aqui que o descaso é grande. Pessoal, solta o lixo hospitalar. Não tem respeito pela natureza. Solta o lixo a céu aberto aqui de qualquer jeito. E agora, para piorar a situação, lixo hospitalar, gente. E aqui é uma área triste de lixo, mas infelizmente é fonte de renda para algumas pessoas que precisam viver da reciclagem. E essas pessoas que têm esse tipo de comportamento aqui não têm um pingo de empatia pelo próximo, porque ele está botando a vida de outras pessoas em risco. Entramos em contato, então, com o Serviço de Limpeza Urbano, o SLU. Em nota, eles informaram o seguinte, que o SLU não recolhe resíduos hospitalares. Clínicas e hospitais públicos ou privados são responsáveis pelo acondicionamento correto deste material. E também por todo o descarte. Esse descarte desse resíduo para a coleta do SLU em área pública é irregular. Mas a empresa reforçou o seguinte, que vai solicitar uma equipe até o local para verificar essa situação.